Depois da frustrante participação na Série B 2020, em que terminou em 11º lugar com 49 pontos, o Cruzeiro quer ser certeiro no planejamento para 2021. O pontapé de partida foi a contratação do técnico Felipe Conceição, que terá a liberdade de indicar jogadores de sua preferência. Por sua vez, o diretor executivo de futebol André Mazzucco é o responsável pelas conversas com dirigentes, empresários e jogadores. O objetivo é montar a base do elenco desde o início do ano, pensando em Campeonato Mineiro, Copa do Brasil e na segunda divisão do Brasileiro. Embora não tenha anunciado nenhuma contratação até o momento, o Cruzeiro se mostrou incisivo no mercado da bola, ao encaminhar seis reforços. Ainda há negociação em andamento com o atacante Bruno José do Internacional e interesse no lateral direito Paulo Henrique do Paraná. Por outro lado, a Comissão Técnica contará com atletas que atuaram bastante em 2020. A diretoria também considera a possibilidade de o Grêmio estender o empréstimo do volante Felipe Machado até o fim de 2021. Música Música